Fala galera, beleza? Ó, vou aproveitar pra vocês aí que vai correr pra semana, hein? Então dá tempo de fazer, dá tempo de correr atrás. Tá, o que a gente tem que fazer aqui é dois níveis de KYC. Dá uma olhada, Pcash. Olha quanto eles estão promovendo, prometendo que vale a moeda deles, ó. Cada token deles, 167,50 euros. Eu já acumulei, e se isso for um pagamento de verdade, mil novecentos e oitenta e nove euros e sessenta e seis centavos. Olha quanto que se for verdade vai me pagar, gente. Doze mil pilas. Tá vendo? Vou mostrar aqui como é que faz, ó. Na verdade, não vou mostrar que eu já tô logado nele, né? Então não quero fazer uma conta dois pra dar IP duplicado e perder essa mamata. Mas essa é a tela, tá? Eu vou deixar o link na descrição, vai ter o botão de registro. Tudo que você tem que fazer é se registrar. E pra cada referência que você envia, dá uma olhada, ó. Você ganha cento e vinte e cinco PCH. Tá vendo, ó? Cento e vinte e cinco PCH. Cento e vinte e cinco PCH. Cada vez tem uma variação. A moeda tá só crescendo os valores. Caiu aqui, ó. Duzento não, caiu não. Na inscrição você já ganha duzentos e cinquenta PCH. E depois, pra cada referência, você vai ganhando cento e vinte e cinco. Eu fiz um teste aqui no shopping deles de compra, pra ver se funcionava. Funcionou, né? Mas não me interessa essa parte. Eu quero o dinheiro. Não quero perder o dinheiro. Beleza? Tá aí a dica. KYC. São dois níveis que você tem que fazer, ó. Vou clicar aqui. Ainda faltou pendente do segundo, que eu não tinha olhado essa parte, ó. O primeiro é informações de dados, né? Endereço, nome, telefone. E depois ele vai pedir o que pra você, ó. Seus documentos. Informe seu rendimento, certo? E informe, sei lá, o que que é. O e-out. Mas é isso aí. Aí depois ele vai perguntar pra você. Pedir uma selfie com a sua foto. Olha, já bugou até o computador. Deixa eu pular aqui. Uma selfie com a sua foto. A foto do seu documento. E uma conta bancária de água, de luz aí. É só apertar Submit. Vou terminar isso aqui pra mim. Eu vou mostrar pra vocês, que eu não tô afim de ficar mostrando muito documento aí na internet. Beleza? Mas eu vou fazer de qualquer jeito. Tá aí a dica. Gostou da dica? Dá tempo ainda de ganhar um troco. E aquele abraço, minha gente. Falou! Cadê o vídeo? Galera, acabei de fazer aqui, ó. Tô pendente da segunda parte. Assim que tiver aprovado. Acho que a distribuição do token começa amanhã, viu? Então dá tempo de fazer. Vamos correr aí e fazer. Assim que tiver aprovado, ele vai liberar essa tela aqui que tá desativada. E vai enviar o PCH direto pra Ethereum, tá? Eu vou... À medida do possível, eu vou procurar aqui onde tem uma exchange direto. Pra gente ver se a gente não paga o gás da transferência. Já manda direto pra lá. Fora isso, corre, faz da Pcash. Ajuda o próximo aí. Vamos ganhar dinheiro com essa parada. Valeu!